Garantir uma boa gestão da ANAC, desencorajar as práticas como a mineração não autorizada, caça furtiva, exploração desmedida de madeira e outras atividades que ocorrem de forma ilegal e que prejudicam a biodiversidade, são os desafios colocados ao novo diretor da Administração Nacional das Áreas de Conservação, Mateus Mutemba, em Poçado esta sexta-feira. No âmbito da constatação da biodiversidade, impõe-se a ANAC que aposte na educação das comunidades, sobretudo no respeito ao meio ambiente e prevenção da natureza, através de um dos programas socioeconômicos, desencorajar as práticas esquemadas descontroladas, prevenir e mitigar o conflito homem, faz uma bravia e a demonstrar fisicamente os parques de reservas nacionais, as escritórias oficiais, fazermos bravia e demais áreas de conservação. Desafios com o empoçado de estar pronto para encarar. E é preciso trabalhar com todas as outras instituições que têm por mandato trabalhar nesta matéria, tanto há uma série de instituições do Estado que têm esta missão, é preciso articular, trabalhar com elas, mas, por outro lado, ao nível das áreas de conservação, que é aonde recai a nossa responsabilidade primária, uma das formas de abordar esta questão é fortalecer a educação, por um lado, e, por outro, também a fiscalização, para assegurar a integridade destas áreas e evitar que situações de abate de árvores e destruição de outros recursos naturais dentro das áreas de conservação possam ter lugar. Mateus Mutemba, novo diretor da Administração Nacional das Áreas de Conservação e substituto de Bartolomeu Souto, tem uma vasta experiência em matérias de conservação, tendo sido administrador do Parque Nacional da Gorongosa.